Você pode pensar na área de pesquisa e desenvolvimento como um laboratório de inovação da Softplan. É onde novas ferramentas, tecnologias e possibilidades são continuamente criadas, desenvolvidas e testadas. Onde são realizados estudos, prospecções, pesquisas. Tudo isso com o foco a identificar as melhores tecnologias e trazê-las, convertendo isso em recursos, em funcionalidades para as soluções que a Softplan desenvolve. Nós podemos dizer que é ali o nascedor de diversos recursos e tecnologias inovadoras que, depois de devidamente testadas, são então incorporadas ao Cienge. Então, a área de P&D da Softplan foi criada há mais de 10 anos e conta com uma equipe própria, composta por arquitetos de informação, analistas, especialistas em tecnologia e pesquisadores. Eu gostaria de salientar que nós entendemos também que a inovação não acontece apenas dentro das fronteiras de uma empresa. É justamente por isso que nós também cooperamos com clientes, universidades, instituições de pesquisa e desenvolvimento e empresas inovadoras nacionais e internacionais. O importante é que esta rede de colaboração permite que cada parceiro contribua dentro da sua área de especialidade, extraindo o melhor de cada equipe e, assim, antecipando resultados. Recentemente, a Softplan foi uma das empresas agraciadas com o Prêmio Stemmer de Inovação pelo conjunto das ações inovadoras dos últimos anos. A implantação das nossas soluções também tem gerado premiações de inovação para os nossos clientes, como, por exemplo, o Prêmio Conip, o Prêmio Inovare. Tudo isso demonstra que esse trabalho vale a pena e que dá resultado. É um motivo de muito orgulho para nós. Nós entendemos que todo esse investimento em pesquisa e desenvolvimento é muito importante para que os clientes possam aproveitar os avanços tecnológicos, gerando valor para o negócio. O Cient foi a primeira solução, no seu segmento, a lançar uma versão 100% Web. Isso ainda em 2008. Isso oferece uma grande comodidade, uma mobilidade grande para os usuários. Então, se ele estiver em uma obra, se ele estiver no escritório, ele pode acessar a solução, gerenciar suas informações, tirar relatórios, fazer consultas, aquilo que ele precisa para realizar o seu trabalho. Atualmente, os nossos clientes também já podem acessar e usar o Cient em plataformas móveis, como, por exemplo, o iPad. Isso muda tudo. Abre novas possibilidades, contribui para a agilidade dos negócios. E, no final das contas, é isso que realmente importa. Um profundo conhecimento do negócio e do nosso cliente, aliado a uma plataforma avançada de tecnologia, tem sido a chave do nosso sucesso. Esses são os elementos que permitiram ao Cient conquistar a liderança de mercado no segmento em que atua. Nós temos diversas iniciativas e pesquisas em andamento, e algumas delas são até de caráter sigiloso. Como gerente de pesquisa e desenvolvimento, o que eu posso dizer é que, no primeiro semestre de 2011, o Cient lançará a sua segunda geração de tecnologia baseada na web, com uma série de novos recursos que tornarão o uso do sistema ainda mais fácil. Além disso, o que eu já posso antecipar é que nós estamos trabalhando intensamente na terceira geração dessa tecnologia, que manterá o Cient na liderança de mercado pelos próximos 10 anos. Obrigado. Obrigado.